Foi aqui no Centro Esportivo Municipal de Educação, Celso Moralete, antiga Praça de Esportes de Alvenas, onde foi realizada este ano a Colônia de Férias. Durante uma semana, movimentou mais de 350 crianças e adolescentes que participaram de toda a programação. Aqui o SEMI é um parque público, né? Então as crianças estão vindo pra cá, tem integradores culturais, coordenadores, todos aqui pra dar segurança às nossas crianças. Aqui eles também recebem um lanche, tem atividade de natação, vôlei, futebol, ou seja, é uma semana pra eles brincarem à vontade, tudo gratuito, né? Atendendo essa população de vários bairros, como você viu aqui. E todo dia a gente trouxe ônibus também de uma região. Então toda a cidade foi contemplada e toda a cidade pôde participar da nossa Colônia de Férias. Em toda a programação teve aí os professores, os instrutores aí coordenando todas as atividades aqui no SEMI. Com certeza, tem toda a equipe do SEMI aqui, Raul, todo mundo, todos os professores de educação física e também os integradores. No Cidade de Escolônia a gente tem 180 integradores culturais, que dão atividades em toda a cidade, atividades culturais, esportivas, educacionais. Todos eles vieram, a gente dividiu por dias, né, pra todo mundo estar aqui ajudando. Porque é muita criança, a gente tem que ter responsabilidade, né? Tivemos um curso do bombeiro civil também pra ajudar, questão de afogamentos e tal, porque é muito perigoso. Você tem tanta criança, são três piscinas, mas a gente com tanta gente, com tanto efetivo aqui, faz toda a segurança dessas crianças. Então foi tudo elaborado antes, com todas as regiões e todos os integradores culturais do nosso programa. E toda a programação da Colônia de Férias deste ano foi debaixo de muito sol forte. E a garotada que veio participar não perdeu tempo, utilizando o protetor solar para evitar doença de pele. Percebi aqui que os integradores de cidade-escola teve essa preocupação, de perceber se as crianças estavam usando o protetor solar. Porque o sol está forte pra todo mundo, o uso do protetor solar não é só na piscina, é diariamente, mesmo em dia nublado. E aqui teve essa preocupação, sim. Profissionais da área da educação acompanharam as crianças e adolescentes durante as atividades que foram variadas. E também falaram da importância dessa interação. Não tem como a gente mensurar a importância da Colônia de Férias para as crianças, especificamente para as crianças de Gaspar Lopes. Umas crianças onde o lazer é pouquíssimo, elas não têm condições de ter uma outra atividade. Então isso aqui é uma coisa maravilhosa para as crianças. Então as crianças socializam, às vezes tem criança que estudou na mesma escola. Então se encontram aqui e vira uma recriação atrativa, bastante atrativa para as crianças. E aqui eles divertem, refrescam na piscina, tem brincadeiras, eles jogam futebol, jogam basquete. E é uma coisa ótima para eles estarem fazendo nas férias, né? Em vez de ficar na rua aí, que tem coisas que não é tão importante assim, que a gente encontra na rua, né? O Centro Esportivo Municipal de Educação Celso Moralete de Alfenas ficou totalmente ocupado de segunda a sexta-feira durante uma semana. E o local preferido por todos, com o calorão, foi a piscina. No final, os participantes aprovaram a programação de 2019. Ah, eu achei muito interessante por ter feito isso pelas crianças nas férias, que normalmente não tem criança, tem condição de viajar. Aí o meio de divertir, né? Aqui tem muitas coisas para brincar, divertir. As crianças nada, joga vôlei, tênis de mesa. Aí desocupa, né? Aproveita as férias um pouco. Ah, melhor do que ficar em casa assistindo televisão. Os amigos me chamaram e eu vim, participei aqui desde o primeiro dia, vim todo dia. Muito bom, gostei muito. Muito bom, porque a gente não fica em casa só assistindo no celular, assistindo televisão. Aqui tem vôlei, piscina. Bom para distrair a cabeça, né? O que é que tem que fazer? Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto